Nos seus olhos vejo tanta coisa Vejo a beleza do azul do mar Vejo a paixão que está subentendida Bem na medida do seu doce olhar Nos seus olhos vejo tanta coisa Vejo o sorriso de alguém que me quer Vejo a vontade e um desejo louco De para sempre ser minha mulher Nos seus olhos vejo tanta coisa O azul do céu e o brilho do sol Vejo a luz que ilumina o dia Vejo a magia de um girassol Nos seus olhos vejo tanta coisa Vejo a beleza do azul do mar Vejo a paixão que está subentendida Bem na medida do seu doce olhar Nos seus olhos vejo tanta coisa Vejo o sorriso de alguém que me quer Vejo a vontade e um desejo louco De para sempre ser minha mulher Vejo a vontade e um desejo louco De para sempre ser minha mulher Ale... Ale... Obrigado.